Olá! Esse vídeo mostra a aula 2 do curso básico de análise de circuitos, com o tema Divisor de tensão série paralelo. Nessa aula, veremos Como calcular a tensão no divisor série paralelo? Como calcular o valor de um resistor em paralelo? E como analisar defeito no divisor série paralelo? Antes de iniciarmos a aula 2, faremos a correção do exercício passado na aula anterior, que pedia o seguinte. Calcule a tensão correta no divisor. Em seguida, encontre o resistor alterado através das tensões dos voltímetros. E, por último, calcule para quanto alterou o resistor. Vamos, então, calcular a tensão correta no divisor de tensão. Note que os valores dos resistores indicam que R3 vale 1R, R2 vale 3R e R1 vale 2R, resultando no total de 6R. Dividindo a tensão de 18V da fonte entre 6R, resulta em 3V para cada R. Com isso, R3 fica com queda de 3V, R2 fica com queda de 9V e R1 fica com queda de 6V. Se medirmos do terra ao lado de baixo de R2, teremos uma tensão de 3V, que é a queda de tensão de R3. E, se medirmos do terra ao lado de cima de R2, teremos uma tensão de 12V, que é a soma das quedas de R3 e R2. Como o divisor está com defeito, essas tensões estão alteradas, sendo que o voltímetro de cima mostra uma tensão de 8V e o voltímetro de baixo mostra uma tensão de 2V. Conforme as tensões dos voltímetros, podemos ver que a queda em R3 é de 2V, a queda em R2 é de 6V e a queda em R1 é de 10V. Note que as quedas em R2 e R3 estão proporcionais aos valores dos resistores, enquanto a queda de R1 é 5 vezes maior que a queda de R3. Assim, podemos concluir que R1 está alterado e que seu valor é 5 vezes maior que o valor de R3. Portanto, R1 está alterado para 25K. Aqui, podemos ver um divisor série paralelo, que também é chamado de divisor misto. Para calcular a tensão nesse divisor, é necessário convertê-lo para divisor série. E para isso, precisamos primeiro calcular o resistor equivalente de R1 e R2 e também o resistor equivalente de R4 e R5. Existem diferentes formas de calcular o resistor equivalente. Usaremos o mesmo método adotado para calcular as quedas de tensões, que deverá ser feito da seguinte forma. Considere o menor resistor como 1R. Calcule quantos R vale o maior resistor. Divida o maior resistor pelo total de R e o resultado será o resistor equivalente. Vamos calcular primeiro o resistor equivalente de R1 e R2, onde podemos ver que R1 vale 1R e R2 vale 2R, resultando no total de 3R. Dividindo 30K por 3R, resulta no resistor equivalente de 10K. Agora, vamos calcular o resistor equivalente de R4 e R5, onde podemos ver que os dois resistores valem 1R. E, portanto, basta dividir qualquer um dos resistores por 2, que resulta no resistor equivalente de 10K. Sempre que os resistores em paralelo forem iguais, basta dividir um dos resistores pelo número de resistores em paralelo. Por exemplo, dois resistores de 30K, resulta em 15K. Três resistores de 12K, resulta em 4K. Quatro resistores de 8K, resulta em 2K. Após encontrar o resistor equivalente de R1 e R2, e também de R4 e R5, o divisor série paralelo foi convertido para divisor série formado por três resistores de 10K, ligados à fonte de 24V, e, com isso, fica uma queda de tensão de 8V em cada resistor. Se medirmos do terra ao lado de baixo de R3, teremos uma tensão de 8V, que é a queda de tensão de R4 e R5. E, se medirmos do terra ao lado de cima de R3, teremos uma tensão de 16V, que é a soma da queda de R3 com a queda de R4 e R5. Vamos conferir com o voltímetro. Primeiro, vamos medir no lado de baixo de R3. Repare que o voltímetro está indicando 8V, que é a tensão que calculamos para esse ponto. Vamos, agora, medir no lado de cima de R3. Note que o voltímetro está indicando 16V, que é a tensão calculada para esse ponto. Aqui, mostramos um divisor de tensão série paralelo ligado à fonte de 9V, sendo que o valor de R3 é desconhecido, mas podemos calcular seu valor facilmente, como veremos a seguir. Em primeiro lugar, devemos calcular o resistor equivalente de R2 e R3 através das quedas de tensões. Como no centro do divisor deve ter uma tensão de 3V, podemos dizer que a queda de tensão de R2 e R3 é de 3V, e a queda de tensão de R1 é de 6V. Note que a queda de tensão em R2 e R3 é duas vezes menor que a queda de tensão de R1. E, assim, podemos dizer que o resistor equivalente de R2 e R3 é de 6K, que é duas vezes menor que o valor de R1. Agora que já sabemos o valor do resistor equivalente, vamos calcular o valor de R3, que pode ser feito da seguinte forma. Calcule a diferença entre R2 e o resistor equivalente. Divida o valor de R2 pela diferença e multiplique o resultado pelo resistor equivalente, resultando, assim, no valor de R3. Vamos, então, calcular o valor de R3. Note que a diferença entre R2 e o resistor equivalente é 3. Dividindo 9K por 3, resulta em 3, que multiplicado por 6K, resulta em 18K, que é o valor de R3. Antes de conferir o valor de R3, vamos conferir a tensão no divisor com o voltímetro. Primeiro, vamos medir a tensão da fonte. Note que o voltímetro está indicando uma tensão de 9V. Vamos, agora, medir no centro do divisor. Observe que a tensão indicada no voltímetro é de 3V. Agora, vamos conferir o valor de R3. Note que o valor de R3 é de 18K, exatamente o valor que calculamos para esse resistor. Vamos, agora, ver mais dois exemplos desse cálculo. No circuito de cima, a diferença entre R1 e o resistor equivalente é 5. Dividindo 20K por 5, resulta em 4, que multiplicado por 15K, resulta em 60K, que é o valor de R2. No circuito de baixo, a diferença entre R4 e o resistor equivalente é 8. Dividindo 12K por 8, resulta em 1,5, que multiplicado por 4K, resulta em 6K, que é o valor de R3. Aqui, temos um divisor de tensão sério e paralelo para analisarmos defeito. E, como já vimos, a tensão no lado de cima de R3 deveria ser de 16V, e no lado de baixo deveria ser de 8V. Mas, como esse divisor está com defeito, essas tensões estão alteradas. Vamos analisar o defeito com o voltímetro. Primeiro, vamos medir a tensão da fonte. Note que o voltímetro está indicando uma tensão de 24V, que está normal. Agora, vamos medir no lado de cima de R3. Aqui temos 12V, indicando que o lado de cima está alterado e que a queda de tensão em R1 e R2 é de 12V. Vamos medir agora no lado de baixo de R3. Aqui, a tensão é de 6V, indicando que as quedas sobre R3 e sobre R4 e R5 é de 6V. Observe que a queda de tensão em R1 e R2 é duas vezes maior que a queda de tensão em R3. E, portanto, o resistor equivalente de R1 e R2 é de 20K, que é duas vezes maior que R3. Como 20K é maior que R1, podemos concluir que R1 está alterado. Vamos agora calcular para quanto alterou R1. A diferença entre R2 e o resistor equivalente é 10. Dividindo 30K por 10, resulta em 3, que multiplicado por 20K, resulta em 60K. Assim, podemos concluir que R1 está alterado para 60K. Aqui, temos mais um defeito no mesmo divisor. Vamos iniciar a análise medindo a tensão da fonte. Podemos ver no voltímetro que a fonte está com 24V. Vamos medir agora o lado de cima de R3. Note que esse ponto está com 18V, indicando que o lado de baixo alterou e que a queda de tensão sobre R1 e R2 é de 6V. Vamos medir agora o lado de baixo de R3. Observe que esse ponto está com 12V, indicando que o lado de baixo alterou e que a queda de tensão em R3 é de 6V e a queda de tensão em R4 e R5 é de 12V. Repare que a queda de tensão em R4 e R5 é duas vezes maior que a queda de tensão em R3. Assim, podemos dizer que o resistor equivalente de R4 e R5 alterou para 20K, que é duas vezes maior que R3. Como 20K é o valor de R4 e R5, podemos dizer que um dos dois resistores está aberto. Mas como os dois resistores são iguais, não é possível determinar qual está aberto. Assim, concluímos que R4 ou R5 está aberto. Aqui, mostramos um divisor de tensão série paralelo para você analisar o defeito. Mas antes, calcule a tensão correta no centro do divisor. Em seguida, encontre o resistor alterado através da tensão do voltímetro. E, por último, calcule para quanto alterou o resistor. Na próxima aula, faremos a correção. E assim, finalizamos a aula 2 do curso básico de análise de circuitos.